O primeiro exercício que a gente vai fazer de aquecimento é uma soltura de quadril. Então, cada um dos seus limites, calcanhar mais ou menos ali nos ombros, mãozinha na cintura, a gente vai fazer uma rotação de quadril. Vamos tentar fazer cinco rotações para um lado e cinco rotações para o outro. Qual é o movimento? Jogar a pelve lá na frente, flexionando os joelhos, depois a pelve lá atrás. Próximo exercício, vocês vão agora juntar as pernas e manter os joelhos semi-flexionados. Com as mãos na cintura, a gente vai erguer as pontas dos pés. Então, esclare o pé para começar, ergue o máximo que você conseguir. Na hora de erguer o pé, faz força do dedão em direção ao joelho e desce. E depois o outro e desce. Subiu e desceu. O que a gente vai sentir? Lá a panturrilha, o posterior da coxa sendo ativado. Mãozinha na cintura, manter o centro de gravidade, subindo e descendo a ponta do pé. Quantas repetições vamos fazer 20 repetições aqui. Esse a gente pode fazer 20 repetições, para começar com o tornozelo bem aquecido. Certo. Depois desse exercício, então, vamos continuar aquecendo os tornozelos. Também com as mãos na cintura, pode ser estendido, como ficar mais estável. Vamos botar um pé mais à frente, só a ponta, e vamos fazer a rotação do tornozelo. Girando bem cada um na sua amplitude. Cinco para fora e cinco movimentos para dentro. Fechou de um pé, vamos fazer do outro. Cinco para fora e cinco movimentos para dentro. Fechando isso, a gente vai fazer o pé de lado. Então, a gente vai deixar o pé de lado, a outra perna que fica com o pé inteiro no chão, joelho sendo flexionado, e o outro pé o mais deitado possível. Se essa situação causar muito desequilíbrio, não tem problema. Você pode fazer o mesmo exercício utilizando de um apoio. Pode ser uma parede, um balcão, deixar o pé de lado. Esse pode ser uns dez segundos cada pé. Certo. Agora que a gente aqueceu um pouco as pernas, vamos subir para o tronco. Vamos começar com os cotovelos flexionados na linha dos ombros. E vamos fazer uma rotação de tronco. O olhar, lá na linha do horizonte, como se fosse olhar a ponta do cotovelo. Quando eu vou girar, quando você conseguir, sempre te causa desconforto. Como ficam os pés bem presos no chão e os joelhos sendo flexionados para garantir a estabilidade. Rodou de um lado, rodou do outro. Se não conseguir fazer esse movimento com o pé, não tem problema. Você pode fazer o mesmo movimento sentado. senta em uma superfície estável, cotovelos flexionados, rotação de tronco. O primeiro é colocar a mão apoiada nos ombros. Se não conseguir as duas, pode fazer uma de cada vez. Então, segura uma mão no apoio, faz um lado e depois o outro. A gente vai fazer cinco rotações para trás. Fechou em cinco, vamos fazer cinco rotações para frente. Se você precisar de apoio para fazer isso, tudo bem. Apoie uma cadeira, vamos fazer cinco rotações para trás e cinco para frente. Se esse movimento de abdução ficar muito difícil, pode fazer com o braço solto. Cinco para trás, cinco para frente. O importante é que aquecer bem essa articulação. Fechando esse movimento, vamos aquecer os punhos. Estendendo os punhos lá na frente, punhos cerrados. Vamos fazer dez rotações para fora. Certo, agora que a gente está com o corpo aquecido, vamos partir para a parte principal do treino. Hoje, você é um treino aeróbico. Então, a intenção é a gente acelerar um pouquinho o metabolismo de vocês. Então, se vocês precisarem, tome uma aguinha agora nesse intervalo e aí vamos começar. O primeiro exercício que a gente vai fazer é com os pés paralelos, na linha dos ombros ou um pouquinho mais fechados. A gente vai fazer uma elevação dos joelhos. Então, subir um lado, subir o outro. Subir um lado, subir o outro. Se precisar de apoio, tudo bem. Segurou, sobe uma perna, sobe outra perna. Pode fazer encostado na parede também. Se estiver muito fácil para você, vamos acrescentar uma rotação de tronco. Então, subiu a perna e rodou o tronco. Subiu a perna e rodou o tronco. Ainda assim, se estiver fácil, mãos nas orelhas e aí vamos fazer junto com uma flexão de tronco para trabalhar também a região abdominal. Então, a gente vai encostar o cotovelo do joelho contrário. Subiu e desceu. Quantas vezes a gente vai fazer isso? 20 vezes. Então, esquerda e direita, vai um. Um pouquinho nos braços também. Então, a gente vai dar um passo atrás e ele é o braço contrário. E desceu. Outra pontinha do pé lá atrás e ele é o pé contrário. Se precisar de apoio, faz um pé de cada vez. Lá atrás, depois o outro. Lá atrás, depois o outro. Assim. Certo. Agora, a gente vai trabalhar um pouquinho dos braços também. Então, o exercício é bem parecido com o exercício lá do começo. Só que agora a gente vai erguer o braço contrário da perna que a gente vai seguir. Então, segurando aquela bolinha que eu falei para vocês com a almofada no início do treino. Vocês vão erguer uma perna e o braço contrário só. Troca de mão. Erguiu a outra. Entra e solta. Esse movimento. Um lado e o outro. Vai uma. Vamos tentar de 10 a 15 repetições. Se precisar de descansar, tudo bem. Se não tiver a bolinha, mesma coisa. Entendeu? E desceu o braço. Certo. Terminando o exercício anterior, vamos para esse. A gente vai precisar de uma lajota ou de um espaço quadradinho que tenha na casa de vocês. Aqui eu vou usar esse piso. O exercício que a gente vai fazer é pisar os dois pés dentro, um para o lado e um para o outro. Os dois dentro, um para o lado e um para o outro. Toda vez que você pisar dentro, então, estou dentro. Saí e entrei. Ok? Fale uma. Vamos tentar fazer de 10 a 15 repetições. Beleza? Saiu e entrou. Saiu e entrou. É. Terminando o exercício anterior, vamos para o lado e um pés no piso. Agora, a gente vai fazer os dois pés dentro, os dois para trás. Os dois dentro, os dois para trás. Os dois dentro, os dois para trás. Esse movimento. Uma entrada e uma saída vai um. Vamos fazer de 10 a 15 repetições. Nesse movimento aqui. O objeto, a gente vai fazer uma caminhada lateral. Se eu for caminhar para a direita, o braço vai para a esquerda. E se eu for para a esquerda, o braço vai para a direita. Então, vou dar dois traços para a direita e estender o braço para a esquerda. Troco o lado. Vou caminhar para a esquerda agora. Estendo o braço para a direita. Troco. 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 ��a. Lo elimination.